Todos os drones são constituídos de duas hélices reversas e duas positivas. Sempre elas são diferentes. E no drone sempre tem a marcação referente. Para colocar as hélices no fim A3, que é o motor sem escova, é muito fácil. Encaixa aqui, abaixa, gira e está pronta para tirar a mesma coisa. Abaixa, gira, tira. Só isso. Tem sempre que cuidar se for colocado certo. Marcação com marcação. E sem marcação. Sem marcação. Se botar o contrário, tu vai mandar o drone subir e vai querer baixar. Uma dica, por mais que seja fácil, depois que colocou, dá uma olhadinha se está tudo certo. Dá uma girada nela, vê se está firme mesmo.